O que está acontecendo hoje no Brasil que preocupa um pouco os economistas e quem estuda um pouco o mercado? A popularidade do Lula está caindo. Se a popularidade dele está caindo, ele vai ter que gastar mais ou menos dinheiro para governar. O governo fica criando uma rixa, com a ajuda da mídia, né? Uma rixa entre a sociedade e ele está gastando dinheiro, cara. Então ele começa a botar todo mundo contra todo mundo e cobra de todos. Falar um pouco da economia, a gente sabe que teve muito dinheiro injetado pós-Covid, aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Você acha que isso lá na frente pode dar ruim? A inflação já, historicamente, já começou a ficar mais alta. Eu acho que já deu ruim no mundo inteiro. A gente, do meio para o fim do Covid, teve problema com a inflação, tanto que o juro teve que subir no mundo inteiro. Eu não vou discutir aqui as medidas. Eu acho que nos próximos 5 a 10 anos a gente vai poder estudar com calma o que foi feito. O que acontece é que quando fecharam a economia inteira do mundo, alguém tinha que pagar alguma coisa. Então, nesse momento, eu concordo com as medidas. O problema foi a forma que fizeram. Então, já tem estudos falando, eu não vou discutir isso agora, que a forma como tudo foi fechado, de repente, daquele jeito, foi errada. Então, esse é um ponto. Mas os governos começaram a dar dinheiro e dar dinheiro também dá prestígio. Quando você começa a dar, é muito difícil tirar. O que acontece é que os governos ficaram dando, continuaram dando por um prazo acima do que precisava. E agora você tem esse problema no mundo de países endividados, com uma legião de pessoas que recebem algum tipo de benefício que você não consegue tirar do dia para a noite. É o caso do Brasil, por exemplo. E aí você fica num círculo que não é positivo. Quer dizer, você precisa tirar um benefício, mas você não quer que a pessoa morra de fome. Ninguém aqui que está assistindo a gente quer. É aquela velha discussão. Sempre que a gente vai falar de bolsa do governo, tem gente que fala assim, então você quer que a pessoa morra de fome? Você fala, não, não quero. Só que você tem que sustentar a pessoa até que ela ande com as próprias pernas, se ela puder. Ah, uma pessoa muito idosa, uma pessoa que não pode trabalhar. Cara, isso a sociedade pode aguentar e deve aguentar. O problema é quando você pega a legião de pessoas com 30 anos de idade, homem, idade de trabalho, que poderia estar trabalhando, e o cara está recebendo um benefício. Por que o cara está recebendo esse benefício? Por que o governo não cria um plano de oferecer duas, três vezes emprego para essa pessoa, e se ela não quiser, você tira o benefício? Deve ter um ano e pouco, eu vi uma manifestação na Argentina. O governo de esquerda ainda estava passando por problemas, e ele queria retirar algumas bolsas. E mostrou uma mulher, cara, em idade de trabalho, 30 e poucos anos e tal. E ela estava dando uma entrevista reclamando de que o governo estava falando que ela tinha que trabalhar. Mas que quando ela foi procurar trabalho, o salário que ela iria ganhar era o mesmo que ela estava ganhando de bolsa do governo para ficar em casa. Então ela falou abertamente, porque ela não percebeu a loucura que ela falou. Ela disse o seguinte, eu não vou começar a trabalhar para ganhar a mesma coisa que eu ganho em casa sem trabalhar. Então ela criou uma lógica de que a sociedade deve um dinheiro para ela. Então assim, tipo, eu já ganho dois mil reais do governo em casa, sem fazer nada. Por que eu vou sair da minha casa e ir para uma indústria trabalhar oito horas para ganhar os meia, dois mil reais? Mas se for, eu não vou, eu quero ficar em casa ganhando o dinheiro do governo que é meu. Eu já ganho isso, eu tenho direito, eu tenho uma lei aqui. Então o governo fica criando essas coisas e as pessoas não se tocam do seguinte. Sempre que você cria para alguém um benefício, um direito, você está criando para alguém um dever, uma obrigação. Essa conta tem que fechar. Então quando você diz, olha, eu tenho aqui um milhão de pessoas que vão receber mil reais por mês por causa disso. Alguém vai ter que pagar. Por que vai ter que pagar? A sociedade não discute isso. E aí você cria esses factóides. Ah, então você quer que a pessoa passe fome? Não, eu não quero que ela passe fome, cara. Tem cidades no Brasil, tem locais que tem, às vezes, um número parecido de pessoas ganhando alguma bolsa do governo ou maior do que a gente trabalhando. Ah, legal, agora está assim. Ok. Mas o que o governo pode fazer hoje para que daqui a 20 anos isso não ocorra? Dar um incentivo para uma indústria e ir para a região? O que dá para fazer agora para lá na frente não ter essa questão? Pronto, cara. Agora, se você acostuma a pessoa a ganhar dinheiro ficando em casa, você acha que essa pessoa vai ser um bom profissional? Se você dá dois mil para alguém, aí ela vai trabalhar para ganhar dois mil. Esse cara vai trabalhar puto. Eu trabalharia puto. Pô, eu ganhava dois mil para ficar em casa. Agora, eu tenho que trabalhar, encarar a chefe tudo por isso aqui, cara. A pessoa não trabalha. Então, o governo cria essas distorções e ele vai convencendo a população disso, entendeu? De que é para o bem dela. Então, o que o governo deveria estar fazendo agora? Por exemplo, reduzindo a máquina pública. Diminui o concurso. Deixa quem está ali ganhando bem, vivendo bem. Eu não sou contra o funcionário público ganhar bem. Não sou contra. Quem é contra está agindo errado. Pô, as pessoas estão trabalhando, teoricamente, para o nosso bem. Então, se você fica com ódio do funcionário público, que é servidor tal, é uma besteira. O problema não é essa pessoa. O problema é o governo que cria essas coisas loucas. Então, pô, se no mundo você está tendo aumento de eficiência, inteligência artificial, computação na nuvem, será que o governo não poderia ficar com a base que tem hoje de pessoas e ganhar eficiência? Aí você não aumenta tanto a máquina do Estado. Mas você acha que alguém está pensando nisso, cara? Pô, quanto mais gente, mais voto. Quanto mais gente ganha no auxílio, mais voto. Vamos pagar para a criançada ir para o colégio. Passou na prova, ganha dinheiro. E não passou, ganha dinheiro também. Vamos dar dinheiro para todo mundo. E aí tem um outro ponto. Você falou de economia. O que está acontecendo hoje no Brasil que preocupa um pouco os economistas e quem estuda um pouco o mercado? A popularidade do Lula está caindo. Eu não sei quando a pessoa está vendo esse vídeo aqui. Mas está caindo. 55% acham que ele não deveria ficar mais o mandato. Se a popularidade dele está caindo, ele vai ter que gastar mais ou menos dinheiro para governar? Gastar mais. Só que se o problema do governo é que ele está gastando muito e agora ele vai ter que gastar mais, o que vai acontecer com a inflação? E com a taxa Selic? E com a questão fiscal no Brasil? O que vai acontecer? Vai dar merda. Só gasta, gasta, gasta e agora a arrecadação acaba crescendo junto. E aí vejo que tem gente que comemora a tributação. O governo bateu o recorde de tributação e falou, caramba, é menos dinheiro para a sociedade. É menos dinheiro para você comprar um saco de arroz, comprar um remédio. Porque o problema é o seguinte, o governo taxou mais. Ok, você vai no postinho de saúde e não tem aspirina. Mas você vê os políticos aí, carro, avião, jatinho. Por isso que eu digo, é um negócio que tem método, cara. O governo fica criando uma rixa, com a ajuda da mídia, né? Uma rixa entre a sociedade e ele está gastando dinheiro, cara. É um negócio de louco. As pessoas têm raiva do empresário, não do governo. Faz o menor sentido. Acho que eles que criaram essa raiva que a gente vê muito dos bilionários não devem existir. Cara, isso é, cara, isso é. Por isso que eu falo, tem um método, né? Governo, imprensa. Você cria um método na sociedade. O jovem pensa isso. Pô, eu não arrumo emprego, eu ganho pouco. Eu vivo mal por quê? É por causa dos bilionários. Por causa do Elon Musk. O cara pensa realmente isso. Pensa isso. E muita gente que está assistindo aqui esse podcast acaba sendo convencido pelo governo de que nós somos o inimigo. Como é que o governo faz isso? Na hora da eleição, o que o governo falou? Jatinho, jet, esqui e iate não pagam imposto. Mas o motoboy paga. Aí o motoboy pensa, é isso aí, pô. Tem que fuder os caras do jatinho. Tá maluco, tá não sei o quê. Então o governo criou um inimigo. O cara do jatinho e do outro. E o motoqueiro pensa assim, porra. Se o jatinho pagasse, eu não precisava pagar tanto. Então o governo implanta um chip no outro do ódio, da raiva, do ressentimento. Qual o final da história? Ao invés do governo subir o imposto de quem tem que subir ou criar o imposto que tem que criar e abaixar o imposto que estava errado ou que era caro demais, ele fica com os dois, cara. Então ele começa a botar todo mundo contra todo mundo e cobra de todos. E aí o cara que era um motoqueiro tá pensando o seguinte, bem feito agora, rico, vai pagar imposto. E o governo tá rindo. Porque ele falou o seguinte, porra, o pobre já pagava. E tá pagando mais agora. Cheio em shopping e tudo. E o rico eu também tô cobrando. Então a gente como sociedade ficava falando, tá vendo agora você se ferrou, você vai pagar também. Você também vai pagar. Ué, eu pago, você paga, paga. E pra onde é que tá indo o dinheiro? Os caras tão rindo lá da gente. Então enquanto a sociedade olhar para a sociedade e achar que ela é a culpada de tudo, cara, pro inimigo é outro. Tchau. 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 Tchau.